Quero cumprimentar novamente os internautas, telespectadores, os vereadores aqui presentes, José Francisco, Valmir, Itamar, Ana e Arildo, e dizer que hoje nós tivemos a alegria e a satisfação de fechar um ciclo com a aprovação de um projeto que vai dar a possibilidade do município, através de uma ação da usina de biodigestão, trazer mais dinheiro para a cidade de Jacareí, podendo incrementar quase 5 milhões para o município, e iniciar com 5 milhões, mas não é só a questão financeira, é a questão ambiental, de cuidar da região, de poder receber os resíduos de outras cidades para que a gente possa tratar melhor os resíduos, o lixo produzido pela população, por algumas cidades. Esse é um momento extremamente importante da cidade de Jacareí. É óbvio que tem que parabenizar, como eu disse durante o projeto, todo o pessoal que teve, a partir de 2001, na luta para melhorar aquilo que era um lixão, para deixá-lo como aterro, com nota máxima. Um lixão que não chegava a 3 e chegou à pontuação quase máxima. Então, Jacareí consegue fazer isso para um futuro melhor. São essas ações que nos animam bastante por conta de um ciclo que nós passamos e que nós participamos. Então, foi um momento extremamente importante, deixamos aí uma mudança no plano diretor para que o próximo prefeito possa aproveitar essa chance de ter ainda mais incremento financeiro para ajudar a cidade de Jacareí, além da questão ambiental, que é extremamente importante para toda a região. Gostaria que a TV Câmara colocasse umas fotos aí da sessão da entrega do selo Empresa Cidadã. Algumas fotos com algumas pessoas das empresas, com os trabalhadores que receberam o tipo. Pode ir passando, por favor. Então, aí com todo mundo. Quero agradecer o Alexandre, que está como secretário de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico. Agradecer a presença do Ricardo Esper, do Ciesp. E a todos aqueles que foram homenageados, tanto os trabalhadores quanto as empresas, dizer o seguinte, que esse projeto é um dos carro-chefes da Câmara Municipal. Ele foi apresentado por mim, mas ele hoje é uma lei. Virou um decreto legislativo da Câmara Municipal que deverá, então, fornecer o selo Empresa Cidadã às empresas que tiverem responsabilidade social com o nosso município. E as empresas indicarão, então, o seu trabalhador, a sua trabalhadora cidadã para receber o prêmio. Foi uma noite festiva, mas de apresentação também de propostas, de apresentação de uma cidade melhor em relação às empresas, em relação aos funcionários. Nosso PIB, que aumentou tanto de 2001 até agora, então, a gente teve a satisfação de dar a oportunidade para que as empresas apresentassem um pouco daquilo que elas têm como responsabilidade social e dos trabalhadores e das trabalhadoras cidadãs também. É óbvio que eu não poderia deixar de falar aqui da PEC 55. Eu, ontem, tirei um tempo para estudo um pouco sobre aquilo que está sendo apresentado para a reforma da Previdência. Você, que ainda não está na época de se aposentar, vai se assustar muito com as mudanças das regras que virão por aí por conta do presidente ilegítimo, que quer aprovar a toque de caixa, a PEC 55, retirar investimentos da saúde e educação. Ora, se a gente reclama que a saúde e educação têm que ter mais fomento, têm que ter maior investimento, como é que eu congelo por 20 anos repasse para a educação e para a saúde? Ou, no mínimo, 10 anos. Como é que eu vou congelar isso? Se a economia não está evoluindo conforme esse ilegítimo disse que estaria. Aumentaram os gastos públicos. Mas isso a grande mídia não dá. Por isso que a gente faz questão de usar todos os canais que nós temos acesso para denunciar isso. Houve aumento dos gastos públicos, inclusive com os coquetéis, que foram diversos para atrair os congressistas a votarem favorável à PEC. Nós temos que diminuir os gastos. Diminuir os gastos de quem, cara pálida? Diminuir os gastos nas áreas que vão atender os mais pobres, aqueles que mais precisam? Cadê o aquecimento da economia que não veio? Ora, já faz seis meses de governo ilegítimo? Então, fico muito preocupada com a aprovação da PEC 55 que deve passar também no Senado, mas fico muito preocupada, muito preocupada com a reforma da Previdência que virá aí. Ou seja, você que está assistindo a TV Câmara agora, que está vendo pela internet, você sabe que o salário mínimo tinha um aumento além da inflação desde o presidente Lula. Agora, o teto é a inflação anual. Ou seja, aquilo que te ajudava no aumento real do seu salário, acabou. Acabou com a PEC. Agora, a PEC do Inferno 55. Então, queria deixar esse diálogo com vocês e não acho, não acho que termina aqui as maldades do governo ilegítimo. Não acho que termine. Eu quero ver todas as centrais nas ruas para impedir, impedir o declínio dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Fica aqui, então, mais esse diálogo e na próxima semana a gente volta para conversar um pouco mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.